Último episódio, jogamos a terceira fase da Copa do Brasil na primeira partida, vencemos o Cuiabá na Arena da Amazônia por 2x1. E agora, estamos aqui ao vivo na Arena Pantanal para tentar ao menos um empate e seguir firmes e fortes na Copa do Brasil. Esse aqui é o nosso querido rumo ao estrelato de Garoto Neumar. Se tu tá curtindo, voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra acompanhar todas as atualizações que tá rolando. E também lembrando que esse aqui, mano, é insanamente o Pet Gogos. O melhor do mercado, tudo atualizado, tem faces, tem tudo que você imaginar, todo dia os caras estão atualizando uniformes. Tem também ali os estádios de qualquer time que você imaginar aí, Série A, Série B, tem times também da Série C, Série D, tá completasso, irmão. E também tem o Option File que tem Série A, Série B e Série C pra PES 2021 de PlayStation 4 e PlayStation 5. E também pra PES 2020 de PS4 e PS5, dá uma ligada aqui na descrição e vire membro agora mesmo. Já tem bola sobrando, já vamos no esqueminha. Garoto tá sozinho, só pedindo a danada. Já toca de primeira, bola muito forçada, hein, mano. Forçamos o passe. Vem tabela, vai rolando a situação, bola pro garoto de canhota, Walter defende. Olha aí, a sobra teve o jogador do Cuiabá escorregando e quase entregando a paçoca. E aí, senhoras e senhores, olha só a jogada. O Deivinho pediu, dominou, foi pra bater, sobrou. Cuiabá guardou. Nesse momento, a partida tá indo pra prorrogação. Lembrando que a nova regra, né, da Copa do Brasil não tem critério de gols marcados fora. E a galera do Pet Gogols conseguiu implementar isso aqui no jogo deles. Então, véi, não tem critério de gols marcados aqui também, coisa que não existe na versão original do PES 2021. Mais uma jogada, vamos lá no esqueminha. Vem fechando o cruzamento pro jogo. Vai, 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 pegou, pegou, mano. Como que esse cara pegou essa bola? O Valtinho tá danado. Walter salva o Cuiabá. O Jô se atirou, eu atirei na bola, a bola sobrou, o nosso ponto ali. Ah, mano, o Walter... Ê, vamos lá, tem bola na área. Concentra, véi. O placar aí não tá bom pra gente, a partida tá indo pra prorrogação. Garoto, o Nelson sobe e não acha nada. Bola tocada, o segundo tempo tá rolando, o moleque já recebe, dá um bom passe à frente e vai pintar o gol. Bola voltando pra ele, chegou na braba, tocou pro Jô, perdeu. Perdeu, Jô. Bola pra fora, moleque. Vai sair na cara do gol, deu vacilo a defesa do Cuiabá. E tá lá, é gol. É gol do Amazonas. Ah, mas o que que é isso? O que que é isso? Que presentaço, moleque. Sem dó nem fedade. A gente empata o jogo. Terminando o jogo, vamos lá, Juizão. Quanto de acréscimo, tá pressionando. Tá querendo entregar pra Soca. Quatro minutos de acréscimo. Garoto, o Nelson aparece aqui de meia atacante. Distribui. Vamos que vamos. Tapinha de leve. Se meter o calcanhar, a gente guarda. Ele não chega antes e vai, vai, Juizão. Fim de papo. Estamos nas quartas de final da Copa do Brasil. Quem será o adversário? Já estamos aqui. Primeiro duelo das quartas de final. Vamos encarar o Internacional. Mais um time gigante de futebol brasileiro. Mais um jogo complicado pra gente. Já eliminamos o furacão ali na fase de 16 abos. E o primeiro ataque se liga, mano. Saída de bola, irmão. O Jô aparou ali pro meio atacante. O nosso ponta esquerda lançou o Jô. Ele guardou. Um a zero. O time tá demais ali na frente. E vamos que vamos que a gente tá disparando. Pediu lançamento. Domine vai pra cima. Que isso? Ah, mano. A gente meio que agarrou com a bola aí no primeiro domínio. Segundo tempo já rolando com o Internacional voltando numa postura diferente. Jogando ali com três atacantes. E fazendo gol. É todo santo o jogo. Nossa defesa leva. Se mexe, time. Se mexe. Recebe o garoto. Tem marcação. Apertou. Ele conseguiu escapar. Tocou. Tabelinha, bebê. Pra bater de ganhota. Passa a direita. Mais uma jogada aí. O time vai ganhando. O garoto. O Nel fechou. Bola passou dele do Jô. Vamos buscar, irmão. Vamos buscar que essa é todinha nossa. Só vai pra cima. Linha de fundo. Preparava o cruzamento. E falta dele. O René chegou chegando. Vai tomar um cartãozinho amarelo. E tá um clima maneiro. Um clima tenso. O cara todo tatuado ali do Inter fez essa falta. E garoto, o Nel pediu pra bater, hein. Será que a gente tem potência pra mandar direta pro gol? Caprichou, garoto. Até que teve. Poderia ser um pouquinho mais baixa que o goleiro mandava pra escanteio. E acabou. O empate em casa vai complicar porque lá no Beira Rio vai ter a pressão da torcida deles. Mas dá pra acreditar, mano. Dá pra sonhar sim, senhor. E já estamos aqui, mano. Botaram fumaça com vontade aí. Caraca, véi. Que maneiro. Vamos pro jogo. Olha só. Eles conseguiram colocar aqui no patch essa neblina. Tão vendo como tá meio embaçado? É a simulação de uma neblina devido a tantos fogos de artifício jogados aí pela torcida do Inter. E se os caras pararem agora, provavelmente até o fim do jogo vai tá tudo limpinho. E aqui o Inter tá fazendo a zero. Cara, debaixo dessa neblina a nossa zaga deve tá cega. Porque é todo jogo. Toma gol. A jogada. Aí, ó. Chute na trave. Depois toda a facilidade do mundo. Não tinha um filho de Deus marcando. Vamos responder. Vamos pra cima. Garoto Nel já vem fechando. Pediu essa na canhão. O que é que é que é que é que é que é um gol do Amazonas de Garoto Nel. Ele vai lá, ele não perdoa. Ele é danadinho, é safadinho. Safadinho, essa pequinha, essa canhota aí. Não pega. Não, goleirão. Vamos lá, moleque. Vamos que vamos. Segundo tempo tá rolando e a gente tá acreditando sim, senhor, na virada. Só faltou um pouquinho mais de força pro goleiro dar um rebote. Vamos, vamos, vamos. É hora de puxar o contra-ataque. Falta nele. Bate rapidinho, mano. Se ele tivesse lançado pra mim, eu tava completamente livre. Agora o Borré tá impedido. Garoto Nel. Domina na categoria. Já chama. Só rola. Calcanharzinho pro pai. Tô sozinho. Dominou. Preparou. Bateu. Desviou. Entrou. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Amadonas dele. Sempre dele. Garoto Nel Mago. Moleque em placa. O segundo vira, vira, virou. Em pleno Beira Rio. A gente vai eliminando mais um gigante na Copa do Brasil. Só que o jogo não acabou e o Inter tá martelando. Ganhou escanteio. Alan Patrick na cobrança. Tua, meu goleiro. Já sai com o pai aqui que a gente tá sozinho. Garoto Nel. Distribui. Não. Nossa. Distribui tudo errado, véi. Vamos voltar aqui pra ajudar a defesa. Eu errei o passe. Vamos lá, Amazonas. Recupere e só vamos. Contra-ataque bebê. Garoto Nel já toca. Pode ser agora. Ele vai em busca do hat-trick. Se esse cara acertasse o passe. Aí, além dele errar, ele vai dar mais uma chance pro Inter. É pra matar, véi. É pra me matar. Chuta pra frente, meu garoto. Acaba, juizão. Fim de jogo. Dois do garoto. A gente vira, virou. Pra cima do Inter. E vamos aí pra semifinais da Copa do Brasil. Flamengo passou. O Santos também é outro time que veio da Série B. Eliminou o Bahia. E, mano, Vasco da gama 6x2 no agregado pra cima do Fluminense. Então temos agora, é, Amazonas e Vascão. Do outro lado tem Flamengo versus Santos. E tamo aí na Arena da Amazônia. Primeiro jogo é no nosso mando. O segundo lá em São Januário. Então segura. Vamos ver se dessa vez um jogo seja, mano. Nossa defesa passa ilesa. Vasco começa ali na frente. O drible, o toque. Tem espaço pro chute. Tabelou o chute, que foi ruim. Mas os caras tiveram uma grande chance. O cara é o tunel passando. Vamos ver se recebe. Ah, mano, eu tô sozinho, irmão. Vira essa pra mim. Vai tentando. Léo Pelé tira de cabeça. Sobra com o Amazonas. Garoto, o tunel tabela. O cara inverte. Boa, boa, boa. Zagueiro. Mais uma. Vai sobrando. Garoto, o Neumar de perna à direita. Aí, espalma ali o Léo Jardim. Olha o que é. A gente teve uma chance de ouro. O maluco errou o passe ali, ó. Deu contra-ataque pro Vasco. Aí o Vasco não desperdiça. Mais um jogo. Mais um gol, no mínimo, por partida. Tem bola, tem bola. O pai tá passando. Tá livre. Leve e solto. O segundo tempo já bombando. Garoto, o Neumar ameaçou ali. Caprichou, tocou na frente. Léo Jardim sai bem demais. Vamos, vamos, vamos. Fecha na meiuca. Moleque já pediu na área. Bateu de primeira. Salva, Léo Jardim. Tem sobra ainda pro Amazonas. Garoto, o Neumar explode. Volta, volta. Finalmente, mano. É, bola na rede. É gol do Amazonas. Guilherme Mantuan. Ex-Corinthians. Garoto, o Neumar bate uma. Bate duas. E não saía. Até que sobrou, mano. Empate. Tem mais jogo, tem mais jogada. Tem bola ali. Moleque mete marcha. Recebe de volta. Olhou, tocou. Posição legal. Devolve pro pai. Ele não devolve. Mas acabou que sobrou. E a gente foi desarmado. Fim de jogo, moleque. Empate em casa. A gente vai ter que correr dobrado de novo. Fora de casa. Pra tentar reverter. E o Santos ganhou do Flamengo em pleno Maracanã por 3x1. Olha só, hein, cara. Dois times aí da Série B que subiram. Estão chegando na semifinal. E o Santos com o pé na decisão. E a verdade é que nos noticiários os caras já estão comentando ali em off que tem o Inter louquinho pra contratar Garoto e Neumar, hein. Depois da virada época que a gente fez em pleno Beira Rio com dois garotos, os caras querem porque querem tirar o nosso moleque aí do Amazonas. A lista ainda não apareceu, ó. Não apareceu nenhum pedido. O campeonato brasileiro vai começar em breve. Vamos ver o que vai acontecer aí. Se realmente vai ter essa oferta. Já na artilharia da Copa do Brasil estamos em segundo a um golzinho do Zanocelo do Santos. E comenta aí embaixo se vocês acham uma boa o moleque ir pra um time grande do futebol brasileiro. Caso pinte realmente porque a gente tá se destacando, né. Estamos jogando muito bem desde os tempos dos seis meses de empréstimo no Guarani. Quanto essa volta aí pro time do Amazonas. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Esse é o Go Go's Pet. Já falei um milhão de vezes, mas não adianta. Tem que repetir. É o melhor pet do Brasil. E os caras estão atualizando sempre. Você adquirindo ele. Tem atualização ainda por um bom tempo até chegar à versão 4.9. Essa que eu tô jogando é a 4.4. Só pra vocês terem uma ideia. E tamo junto é nóis. Também tem o Option File pra PES 2020 e PES 2021. Que tem série A e série B e série C. E tá mega atualizado também. Tamo junto é nóis. E até mais.